Eu vou me transformar no Homem-Aranha! Eu vou me transformar na Mulher-Gato! Eu vou me transformar na Supergirl! Eu vou me transformar na Capitã Marvel! Eu vou me transformar no Hulk! Eu vou me transformar na Fiona! Se pior é eu que não me transformei em nada! Joyce, Joyce, Joyce! Olha o frisbee que a mamãe comprou pra você! Toma! Esse é o V também! A Joana! Você jogou o frisbee da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Joyce, Joyce, Joyce! Olha o que a mamãe trouxe pra você! Um monstrinho de pelúcia! Toma! Esse é o V também! A Joana! Você jogou o monstrinho de pelúcia da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.